Boa noite a todos e a todas, boa noite camaradas. Ontem celebrámos 25 anos do Bloco. São 25 anos de muitas lutas. Luta pelos direitos dos trabalhadores, luta pela igualdade, luta pelo direito das mulheres, luta pelos direitos reprodutivos, luta pelos direitos das minorias, luta pelo clima, no essencial, a luta por uma vida digna para todos. Estamos também há alguns dias, semanas, de celebrar os 50 anos do 25 de Abril. De celebrar a luta pela paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. E quase meio século depois, estas lutas estão bem atuais, bem presentes no nosso dia a dia. Falamos da incerteza da guerra, basta pensar na Ucrânia, na faixa de Gaza. Falamos dos elevados custos com a luz, com os produtos da mercearia, os bens essenciais. Falamos dos preços impossíveis da habitação, falamos do desrespeito e da desvalorização dos professores, falamos de um SNS em clara paragem e atrofia. Conhecemos bem as dificuldades e sabemos que a luta continua, sempre. Todos estes problemas, todos eles, não estão circunscritos apenas aos grandes centros do país. Todos têm respaldo em real aqui no distrito de Líria. O Heitor falou da falta de uma resposta de transportes públicos, tão necessários num distrito em que a coesão territorial e a competitividade definham olhos vistos, e para defender o isolamento interior e unir o distrito, precisamos de leções integradas de mobilidade intermodal. Precisamos de ferrovia. Precisamos da linha do Oeste. Os transportes públicos são a aposta necessária para a transição climática, mas também há aposta que se garante, que assegura, que o interior do distrito não fique despovoado, entrega ao abandono e à indiferença. Falámos também agora da cultura, e a cultura, como sabemos, tem apenas menos de 0,2% do orçamento, e muito está por fazer aqui no distrito. Basta lembrar o projeto que ficou por concretizar da candidatura de Líria à capital da cultura e todos os projetos que iriam envolver os restantes municípios da região e que tudo ficou por fazer. Mas podemos falar da habitação, do ambiente, da educação, da saúde. Na habitação, devido a uma economia assente na especulação imobiliária e no lucro fácil, é um vale-tudo. É o capitalismo no seu melhor, a pobreza de um parque habitacional público envergonha o país, com aumentos dos valores do arrendamento no distrito a rondarem os 20%, dos valores mais elevados do país. Não é aceitável, como também não é aceitável a falta de resposta de alojamento estudantil, como tivemos a oportunidade de verificar nas Caldas da Rainha, onde a falta de residências universitárias empurra os jovens estudantes para fora do ensino. Na área ambiental, o distrito de tanto esperar, desespera. Desespera por nada se fazer para combater a poluição dos recursos hídricos e do geopatrimónio cárcico do Sicó, em Pombal. Desespera por nada se fazer para refluxar as matas nacionais de Leiria, do Pedrógão, do Urso. Desespera por só em tempo de eleições as forças minoritárias se lembrarem da urgência de se despoluir a bacia hidrográfica do Lis. Desespera por dinheiro da PAC servir apenas de interesses de poucos, sem apoiar os pequenos agricultores, desgastando ao mesmo tempo e empobrecendo os solos. Na educação, a hipocrisia de alguns compete com os malabarismos de outros. O que era impossível há uns meses é agora dado como certo. Mas não vamos em cantigas. Foi o bloco que sempre se bateu pelo reconhecimento do tempo-serviço dos professores. Sempre. Seis anos, seis meses e 23 dias. Mas precisamos de mais. Precisamos de um modelo de gestão democrático. Precisamos de reverter a municipalização do ensino. Precisamos de uma rede pública de creche integrada no sistema educativo. Precisamos de mais. Mais escola pública. Só investindo na educação é que um país poderá garantir o seu futuro. E essa é uma garantia do bloco. Não só na educação, mas também na saúde. E hoje não podia deixar passar em branco algumas ideias que têm aflorado em alguns setores de direita sobre a intenção de referendar o direito da mulher de ter acesso à IVG. Não só é uma ideia retrógrada, como seria em si mesmo um recuo civilizacional. O bloco é a força capaz de assegurar esta conquista. É a força capaz de dizer não. E o direito à IVG é sinónimo de garantia de cuidados de saúde plenos. O direito à IVG é inalienável e estaremos nas ruas a defendê-lo. Portugal vive uma crise sem precedentes na saúde. E algumas semanas de celebrar o 25 de Abril, o que nos trouxe uma das maiores conquistas, o SNS, agora é o momento de definir posições. E a posição do bloco é clara. Não aceitamos que haja conselhos no distrito que não tenham médico de família, como acontece em Castanheira de Pera. Não aceitamos que cerca de 1,7 milhões de pessoas não tenham médico de família no país. Não aceitamos que se fechem serviços de saúde de proximidade. E sabemos bem aquilo que também queremos. Temos propostas. Queremos perspetiva de carreira para todos os profissionais de saúde. Queremos salários dignos para todos os profissionais. Queremos autonomia nas unidades de saúde. Queremos menos burocracia. Queremos nutricionistas, psicólogos, dentistas, higienistas orais no Serviço Nacional de Saúde. Enfim, queremos um SNS próximo, um SNS eficaz, um SNS robusto. E para isso, recordo o livro Salvar o SNS, uma nova lei de bases de saúde para defender a democracia, de António Arnaud e João Semê, 2017. Lembro, de 2017 vão lá quase oito anos e os problemas que então foram diagnosticados mantêm-se tão reais agora. E citando os autores, a clareza gritando, sem profissionais motivados e respeitados, não há Serviço Nacional de Saúde digno desse nome. É isso que está em jogo no próximo dia 10 de março. Sabemos bem o que esta maioria absoluta do PS, entre promessas de diálogo e estabilidade, nos trouxe apenas confusão e o desinvestimento nos serviços públicos. São os serviços públicos, a educação, a saúde, a justiça, a habitação, o garante de uma sociedade mais justa e progressista. São os serviços públicos o garante da prosperidade e da coesão. São estes serviços que a direita despreza e que o PS, por agendas economicistas, ignora e nada faz. A solução passa, sim, por uma esquerda forte, por uma esquerda combativa e por uma esquerda com propostas. Propostas para o salário, propostas para a habitação, propostas para a educação e, claro, para o SNS. E essa solução, essa esquerda, a verdadeira esquerda, é o bloco. A esquerda de compromissos, compromissos claros, que sabe o que o país precisa e o que precisa é fazer aquilo que ainda nunca foi feito. Obrigado.